Para gravar. Isso. Ok? Vai. Sonora Jaime de... Jesus Sou. Sonora seu Jaime de Jesus. Seu Jaime, esse ano é o Arrastão da Saudade. Como é que ele vem aí para o Carnaval? O Arrastão eu estou se preparando. Arrastão no trabalho de ensino disso. Fazer uma boa apresentação. Tem alguma homenagem especial que vocês vão fazer? Não. O foco é o bloco de rua? Tradicional. Tradicional, né? Tradicional. Tradicional, por fantasia, né? Pessoal de terceira idade. Uma mistura de pessoas, de famílias, né? Então, nós estamos se preparando para isso. Fazer uma boa apresentação. Na avenida. Que Deus quiser esse ano. Muito bem. Obrigado.